Pronto para transmitir ao vivo, vamos entrando ao vivo aí, página do Facebook. Vamos ver como é que vai ficar o nosso áudio, áudio som. Mais uma vez aí, a nossa página. Estamos ao vivo. Ah, alô teste, alô som, alô som. É isso aí, já está tudo conectado aí. A gente vai fazendo uma livezinha simples. Uma livezinha na página. Conectar aí devagarinho. Conectando a nossa página do Facebook. Vamos ver porque aqui que está sumindo. Aqui, sumiu o som. Alô. Alô, som, teste, teste. Não, valeu. Alô, alô, teste. 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 Alô, alô. Vamos ver como é que vai ficar o nosso áudio. Alô, alô, alô som. Está aqui nesse canto aqui, ó. É. Deixa ela sair, mãe. Alô, alô, alô. Testando aí o nosso microfone. Vamos ver se vai estar legal. Mais uma live aí na nossa página do Facebook. Conectando aí na nossa página. Dá para botar uma capa no vídeo. Uma capinha. Ah, Judy. Vamos ver aqui como é que vai ficar a transmissão. Vamos baixando então aí os arquivos. Nossa transmissão pelo Facebook. A livezinha só para não dizer que não entrei na minha página ao vivo. Vamos ver se o pessoal vai entrar aí para a gente bater um papo aí, pessoal que está acostumado a entrar nas nossas lives aí, botar o somzinho bem. Vamos botar uma musiquinha de fundo aqui e vamos... Ah, musiquinha ao vivo então aí, musiquinha gauchesca. Instrumental Galdério aí que a gente está. Selecionar tudo. Selecionar tudo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O somzinho bem baixinho Vamos só conectando aí com a nossa página O pessoal vai estar chegando na transmissão aí para poder deixar um... Deixar um alô para a gente aí Música Música instrumental só para... Só para curtir um somzinho ao vivo. Música Vamos tirar essa legenda aqui não, tá legal. Vamos desativar a legenda. Fica melhor Música 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 Vamos iniciando, então, mais uma live na nossa página do Facebook. Vamos conectar aí na nossa página, conectando aí na nossa página, vamos conectar aqui no nosso grupo também, grupo do Facebook. Vamos conectando aí a nossa transmissão nas nossas páginas pelo Facebook. Conectando aqui na nossa página. Vamos colocar aqui no nosso grupo. Vamos ver como é que está a nossa internet, se está carregando os arquivos. Legal, aqui a gente já passa a transmitir também aí pelo nosso grupo. Aqui parece que está transmitindo bem, o sinal parece estar bom. Não sei se está bom esse sinal, mas vamos testar aqui para ver se vai ficar legal o sinal. Conectar no nosso grupo aqui também. Interagir com o pessoal pelo grupo do Facebook. Aqui já está conectado, vamos publicar no nosso grupo. Estamos com uma pessoa aí assistindo, se estiver nos ouvindo legal aí, se a transmissão estiver parecendo aí legal aí, poder deixar nos comentários. A gente agradece aí aos amigos. Vamos conectando aí com a nossa página, as nossas páginas do Facebook. Vamos conectando devagarinho ainda nas nossas redes sociais. Tá mais... Carregando aqui. É mais difícil é carregar as páginas, depois a transmissão é mais fácil. Vou publicar na nossa página. Vou publicando nas nossas páginas. Vou publicando nas nossas páginas. Transmissão aí pelo Facebook. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ele já entra como, já entrou aqui como comentário, muito interessante, comentáriozinho aqui, aqui a gente vai compartilhando pelo nosso perfil, deixa o nosso link aqui, é automático, deixando automático, página do Facebook, deixando o linkzinho ao vivo aí para quem quiser conhecer um pouco, também pelo canal do YouTube. Vamos voltar para o nosso perfil do Facebook, perfil do Facebook. Câmera. Vamos ver o nosso, a olhadinha se chegou a transmissão, começando pelo Facebook. Vamos recarregando aí a página do nosso perfil. Recarregando bem tranquilo. Vem pelo nosso grupo, a página também aqui. Vamos ver o nosso perfil. Vamos ver o nosso perfil. Segui carrega. Aqui tá. Câmera. Câmera. Vamos ver o nosso perfil. Vamos ver o nosso perfil. Um pouquinho, então, aí. Vamos ver aonde tá saindo o som aqui. Teste, teste. Deixe aí o link do nosso Instagram. Vamos levantar um pouco aqui para ver como vai ficar a nossa transmissão ao vivo. Depois a gente vai entrando pelo OBS Studio. Vamos conectando aqui pelo OBS. OBS Studio. Ah, os melhores momentos aqui. Vamos ver aqui os melhores momentos pelo YouTube também. Aí a gente está... OBS Studio. Estou navegando ainda um pouquinho pela internet. Vamos ver aqui como é que está o nosso áudio. Como é que está o áudio do nosso vídeo aqui. Beleza. Travar aqui um pouco. Transmissãozinha aí pelo Facebook. Conectado na nossa página. Vamos fazendo aí o nosso videozinho ao vivo. Mais uma vez aí conectando na nossa transmissão aí. Conectando no perfil do Facebook. E vamos fazendo aí meia horinha de live. Só para não perder o jeito. Na verdade a gente está fazendo aí a... A gente está fazendo aí a nossa... Nossa maratona de transmissões. Nossa maratona de transmissões. Página do Facebook. Vou botar uma musiquinha de fundo. Vamos vendo aí os comentários. Na nossa live de ontem. Aí o pessoal deixou... Curtiu bastante aí. Interagiu bastante aí com a nossa transmissão. A gente está fazendo aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto